Olá meninas, boa tarde. Hoje nós vamos ter mais uma live comigo e com a Carolina Adorno, que a gente vai falar sobre implantes hormonais. Ela é ginecologista aqui no Grupo Elas. Deixa eu procurando aqui enquanto isso para ir colocando. Então a Carolina Adorno é ginecologista. Eu conheço a Carol desde que eu cheguei em Brasília. Deixa eu ver se ela vai entrando aqui. Deixa eu só avisar aqui. Aceita aí, Carol. Então a Carolina Adorno, ela é ginecologista, ela estuda muito essa parte endócrina, ela trabalha muito com menopausa e ela desde o início vem sendo destaque nessa questão dos implantes hormonais, que é um assunto polêmico dentro da ginecologia. E aí, Carol, cadê você? Vamos chamar aqui primeiro. Então a gente vai estar falando dos implantes. Qual que é a diferença dele? Qual que é a diferença dele para o implante contraceptivo normal? Qual que é? De onde que eles vieram? Como funciona a inserção? O que que a pessoa precisa se preocupar? O que que pode acontecer de bom se você põe o implante? Quais são os perigos que você precisa se preocupar? Deixa eu falar com ela aqui pelo WhatsApp para ver se agora ela consegue. Carol, pede para entrar que eu aceito. Entrou? Opa! Deu certo. Opa! E aí? Deu certo. Pronto, eu estava aqui falando de você. Eu acho que você não conseguiu ver que eu estava ao vivo, né? Acho que você nem ouviu eu falando bem aqui de você. Não, nem vi. Eu estava tentando entrar. Eu acho que deu um delay aí no Instagram e eu não consegui ver você ao vivo. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem. Que bom que você aceitou fazer essa live junto comigo. Eu acho que vai agregar muito. Até porque é um assunto que eu não costumo falar aqui no meu Instagram, né? Então, eu não trabalho com implantes hormonais. Não é uma área que eu realmente atudo. Não é meu foco de estudo. Então, ter você falando sobre esse assunto vai ser muito bom, sem dúvida. Ah, que bom. Obrigada pelo convite, Thalia. É sempre uma honra trabalhar junto com você. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco, assim, primeiro de você, da sua formação, né? Falar dos cursos que você fez. Enfim. Você se apresentar, porque tem algumas pessoas que não conhecem você e estão assistindo a live ou vão assistir gravado depois, né? Tá certo. Bom, eu sou Carolina, sou médica ginecologista obstetra, né? Me formei no ano de 2009 na faculdade de Teresópolis. Fiz residência aqui em Brasília no Hospital das Forças Armadas. E ao finalizar a residência, durante a residência, até por conta dos meus staffs, eu tinha muitos staffs voltados para ginecologia endocrinológica. Então, durante a minha formação, a menopausa sempre foi um tema trazido, assim, com uma certa frequência, o que diferencia, talvez, de outras formas de residência. Eu tive uma grande professora, que é a doutora Gisele, que falava muito sobre menopausa. E aí, quando terminei a residência, pensei em fazer até reprodução assistida, porque é uma área que acaba convergindo mais com endocrinologia ginecológica, mas acabei desistindo porque o meu foco nunca foi reprodução humana e sempre, sim, mais atender mais essa mulher menopausada, 50 a mais. Infelizmente, essa subespecialidade, endocrinologia ginecológica, ela não tem residência específica ainda, não é uma área de atuação, né? Não é uma especialidade que tem na nossa ginecologia. E eu acabei procurando formas alternativas de fazer cursos que conseguissem me agregar para eu conseguir trazer tratamentos que a gente não abordava, né, na residência. Então, era aquela coisa, sempre que fosse procurar curso, era sempre mais do mesmo. Então, eu comecei fazendo pós de ortomolecular pela FAPS, que me abriu a cabeça pela questão de que ajuda também na ampliação de uso de fitoterápicos e de manipulações para essa mulher de menopausado, para essa mulher que não se adapta a medicações tradicionais. Aí, acabei, através disso, migrando, fiz o curso da Eomeco, que é o curso do doutor Elcimar Coutinho, né, que ele faleceu. Mas é o curso que é um método que foi amplamente divulgado para ele, ele é que é o que trouxe para o Brasil. E, a partir daí, fiz o curso de todas as pessoas que atuam na área de implantes hormonais, eu fiz o da Fernanda Palio, fiz o do doutor Luiz, vou fazer agora da Sotopele, e são cursos menores que vão te agregando. Não tem um curso específico, mas que são jeitos de formarem substrato para você ir pegando um pouco de cada tudo, um pouquinho de cada um e colocando em prol da paciente, né. Perfeito. Então, a grande vantagem, eu acho que esse assunto, ele não é, é um assunto razoavelmente novo, né, E aí você está tendo a geração de ter oportunidade, de ter contato com essas várias escolas, e tornar, né, isso uma coisa só, e gerar a sua forma de atender. Acho que é isso que gera ser mais complexo, né, que torna mais complexo. Acredito que sim, porque não existe uma receita de bolo, né, Thalia? Assim como você também, né, que fez inúmeros cursos, você sabe bem que essas áreas de atuação nova, a gente tem que acabar diversificando por diferentes olhares para achar uma forma da gente praticar. Perfeito. E aí, eu sei que muita gente já está fazendo comentário aí sobre a parte mais polêmica do implante e tal, mas vamos começar do início, né. Vamos falar assim, o que são os implantes? A gente recebe pergunta também comparando com o implante contraceptivo, então eu queria que você explicasse isso para a gente. Então, implante hormonal, muitas vezes, acabou se ganhando uma visibilidade através dessa terminologia chamada chip, né, que é a gente que trabalha de uma forma, tenta trabalhar isso de uma forma, não te diria ética, mas mais profissional, tenta não utilizar esse nome. Nada mais é que uma via de administração. Então, eu sempre explico assim, toda vez que você quer entregar uma medicação a alguém, você tem que usar alguma via. Ou a via oral, ou a via transdémica através de creme, ou através da via do implante. Então, implantes são dispositivos que são feitos para comportar alguma substância ativa, no caso, hormônios, para que a gente entregue isso para a paciente. Existem diferentes tipos de implantes no mercado. Existe o implante não absorvível, que inclusive o implante não absorvível mais famoso que a gente tem é o Implanon, que não deixa de ser um tipo de implante hormonal que disponibiliza um hormônio para a paciente para contracepção. E também a gente trabalha com os pallets, que são hormônios absorvíveis, que eles têm a característica de não precisarem serem retirados. E também tem outras características que diferem em relação aos implantes não absorvíveis. Perfeito. E aí, qual seria então o benefício desses implantes para a mulher? Qual seria a vantagem deles? Na verdade, o implante é só uma forma de chegar à medicação a essa paciente. A grande questão dele, que eu acho que o grande benefício dele, é que ele é passível de ser individualizado. Então, quando a mulher se propõe a fazer algum tratamento que envolva hormônios, se a gente for pensar de maneira geral, hoje em dia, se a gente for pensar em recorrer a tratamentos mais tradicionais e conhecidos, como pílulas, eles são uma dose que são empacotadas. É aquela dose e pronto. Não tem muito como recorrer àquilo. Então, quando a gente fala de implante, é mais sobre individualização. Eu consigo individualizar a dose a depender da queixa daquela paciente. Então, acredito que esse é o maior benefício. E o segundo maior benefício que eu coloco é a adesão. Então, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de tomar os seus comprimidos, esquecem de passar o creme. E com o implante, como ele é colocado embaixo da pele, no que a gente chama de tecido gorduroso, subcutâneo, acaba aumentando a adesão ao tratamento e por isso ele torna-se mais eficaz, por conta da adesão. Perfeito. E quais seriam, assim, alguns pontos negativos que a pessoa poderia apresentar usando essa via, no caso, né? Usando esses hormônios. Como qualquer tratamento hormonal, às vezes eu acho que as pessoas imaginam que o implante é alguma coisa muito fantástica e que não é sujeito a ajustes. Então, como qualquer medicação, ele é passível de ajustes. Mas isso, às vezes, tem o efeito dificultador, que é o fato da pessoa ter colocado isso no organismo e ficar com um pouco de receio de não poder tirar. Mas ajustes são passíveis de acontecer. A outra questão que eu acho que é o principal efeito, que é a principal, assim, dificuldade, é o valor, né? Acaba que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de tratamento por conta que, por ser individualizado e por ser uma tecnologia nova, que ainda não tem grandes laboratórios por trás, acaba tendo um fator, valor, para se fazer um grande dificultador. Perfeito. Acredito que sejam esses os principais problemas do implante. Então, assim, pode falar. E, assim, o implante é uma via de administração. Então, se a pessoa tiver que fazer, se ela não se adaptou, ela é possível de ajustar. Isso é possível de acontecer. Isso tem que deixar-se muito bem claro, né? Que não é por conta do implante que a pessoa vai ter o benefício do tratamento, e sim sobre o que foi colocado dentro desse implante. Não é o implante em si que faz o tratamento, e sim a composição dele. E a composição dele não existe uma receita de bolha. É justamente que está aí a grande magia do tratamento. Então, é por isso que existe um efeito dificultador, porque acaba as pessoas se comparando. Ah, fulano fez isso, eu fiz isso. E, justamente, é isso, entendeu? Que é o que difere ele dos outros tratamentos. Isso. E aí, a importância da pessoa buscar uma profissional, realmente, que esteja atualizada e que tenha, assim, uma formação, realmente, que vá tomar a conduta, né? Com uma proporção de... Uma combinação de hormônios que vá, realmente, trazer um benefício e menos riscos à paciente, né? Porque eu, particularmente, vejo, assim, pacientes com doses altíssimas, sabe? Então, assim, o problema, às vezes, não é ela ter usado essa via de administração. O problema é a quantidade de hormônio que foi colocado lá. Exato. Porque, na verdade, o implante, ele é só um suporte para a gente colocar o hormônio, para a gente entregar esse hormônio para a paciente. Não é ele que é o responsável pela eficiência do tratamento. Ele é só a forma. Então, o que difere o implante hormonal é justamente o raciocínio médico e a indicação que aquele profissional teve a respeito daquela paciente. Então, não existe como a gente padronizar doses, porque, justamente, o brilho desse tratamento, dessa forma de administração, está na individualização. Então, isso tem que ser deixado muito claro que é, na verdade, a dose que difere. E quando a gente fala de implante hormonal e sobre a eficiência de entrega dele, o que a gente preconiza mesmo é que ele seja uma forma de utilização que entregue a menor dose possível que seja ativa para aquela paciente. Entendeu, Thalia? Então, assim, eu preconizo muito isso, que seja o menos possível que consiga resolver a queixa que a paciente me trouxe aqui. E isso, de certa forma, é titulável. Então, eu sempre falo que o primeiro implante é um teste, porque também existe aquela questão de individualidade de receptor, que eu vou saber como que aquela paciente vai acomodar aquela dose e, a partir daí, se eu vou precisar aumentar ou não. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem observado é que, às vezes, mínima dose já faz um efeito suficiente e eu quero que a gente mantenha aquele ambiente o mais fisiológico possível, o mais próximo àquilo que o nosso organismo está tentando, que não está sendo eficiente. Perfeito. E aí, a gente já entendeu que o hormônio é só uma forma de administração, mas, assim, independente, então, de ser por essa forma de administração ou por outra, né? Qual seria os benefícios que as pacientes vão buscar com o uso desses hormônios? Quais, geralmente, são os sintomas que elas podem melhorar fazendo o uso desses hormônios? No caso, poderia ser pelo implante ou não, mas, assim, a gente está falando mais do implante, né? Mas só para você esclarecer, assim, quais, geralmente, são esses benefícios que os pacientes buscam com esse tipo de medicação? Normalmente, o implante não costuma ser a primeira via de escolha das pacientes. Então, eu vejo, assim, que o implante é uma alternativa a mais que essa mulher que não conseguiu se adaptar à forma oral, à forma de gel, ela encontra no implante uma alternativa a continuar e dar seguimento até conseguir realizar o tratamento dela. Então, ele apareceu muito, assim, a minha maior aplicação dele hoje em dia é para pacientes na menopausa, pós-menopausa e para pacientes com doenças de fundo hormonal. Por exemplo, endometriose, adenomiose. Então, muitas vezes, essa paciente, ela não consegue ter uma boa adesão a tratamentos convencionais. E também não é o caso de se fazer uma cirurgia. Então, existe um meio termo aí que muitas ficaram, assim, sem alternativas. E o implante pode ser uma alternativa porque, a depender do tratamento, o que está fazendo essa paciente não conseguir ter o benefício do tratamento hormonal é justamente a via pela qual ela está fazendo. Então, acho que esse é o maior benefício de uma mulher ter acesso ao implante. É saber que, bom, não é porque eu estou sofrendo que eu não consegui fazer determinada medicação oral que todo mundo usa ou o DIU ou eu não tenho indicação cirúrgica, eu estou sem alternativa alguma. Então, é mais uma alternativa de tratamento. Perfeito. E acho que o que você destacou bem que é essa questão da individualidade no tratamento é que é o principal porque, às vezes, a pessoa tentou fazer o implante com o profissional e não deu certo. Mas não quer dizer que, obrigatoriamente, se ela fizer um teste ajustando a dose, de uma outra forma, possa dar errado e, às vezes, o profissional está mais engessado. Então, já aconteceu de eu indicar para você paciente que não usa e que quer começar a usar, mas já aconteceu de eu indicar também paciente que já faziam uso há mais tempo e você só fazer um ajuste e reduzir a dose e ela ficar bem e compensar. Então, assim, são realidades possíveis, né? É, é o que a gente está querendo convencer as pessoas, né? Não existe protocolos engessados. Quando a pessoa fala protocolo, na verdade, eu falo, fuja, né? Porque não existe, via de regra, doses padronizadas e sim a questão de você conseguir sentir qual é a demanda. Os exames laboratoriais são um norte também para a gente e a queixa principal da paciente, o que ela não gostou, o que foi que ficou devendo ou o que se passou, né? A gente sabe que, por exemplo, ganhou-se muita repercussão atualmente a respeito de gestrinona que as pessoas acabam falando de chip da beleza e todo mundo vem achando que colocar implante hormonal é uma solução para abreviar o caminho, para poder conseguir ganhar massa muscular, ser saradona e não ter que fazer algum tipo de esforço. E eu sempre bato na tecla que o implante hormonal vai muito além disso e, infelizmente, ele ganhou visibilidade através da estética, mas a gente consegue usar ele em tantas outras coisas de uma forma tão diferente e que, na verdade, existem várias substâncias que a gente pode colocar no implante hormonal e não apenas gestrinona ou testosterona. Então, muitas vezes, eu nem utilizo essas substâncias num tratamento de implante hormonal e eu acho que é isso daí que fica a maior dúvida porque acabou se correlacionando implante hormonal à gestrinona à chip da beleza, entendeu? Perfeito. E, assim, geralmente existe uma preparação para fazer a colocação do implante. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. As pessoas têm dúvidas. Às vezes, elas querem consultar, mas elas querem saber como é que funciona para colocar. Vai ser só a rotina ginecológica que eu vou precisar fazer? Eu tenho que ter feito com a minha médica? Eu posso fazer com você? Eu tenho algumas dúvidas desse fluxo, como é que funciona. Eu vou dar um exemplo de recente, tá? Então, eu fui procurada por telemedicina para uma paciente do interior. Aí, até no grupo elas atendem ela, que ela veio com a... Eu quero colocar um implante. E veja, a gente... Não é uma coisa que você decide colocar assim, eu vou lá, compro e você paga a consulta e vou fazer o implante. A gente tem que ver se aquilo ali vai se aplicar a você e se você tem já um terreno biológico. Ou seja, eu sempre falo assim, para a gente plantar uma plantinha, a gente não tem que preparar até...